Olha que linda! Essa daqui, pra quem já tá ligado, é modelo novo que foi lançado essa semana, tá? O nome dessa peruca é Annie, tá? A Annie é uma peruca tradicional de cabelo humano. Então tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, né? É fácil de você colocar e tirar. É um modelo bem prático pra uso diário, né? Porque você pode tirar e colocar a hora que você quiser. Quando você não tiver afim também de usar, você pode guardar tranquilamente. Você que tá passando pela transição também, você pode usar a peruca que ela não atrapalha em nada no cuidado do seu cabelo. Então você pode sempre tá, né, usando o seu cabelo e usando a lace pra mudar a peruca também, pra mudar de visual sem identificar o seu próprio cabelo, tá? E a Annie, ó, como vocês podem ver, ela é um pouquinho assim maior na frente e atrás ela é um pouquinho mais curta. Pra quem gostava da Giza, a gente tava falando que essa daqui é a prima da Giza, que ela é muito parecida. E pra quem não sabe, a Giza é um modelo que esgotou e não volta mais por enquanto, tá bom? Então quem gostou da Giza, vai gostar dessa daqui também. Então corre pra comprar, tá? Porque esse modelo tá lindíssimo, cacheado, né? Os cachinhos mais abertos, bem fácil de você cuidar e ótima pra primeira peruca também, tá? A Annie já tá disponível no site pra você encontrar lá. É Annie com dois Ns e Y no final, tá? Annie, e esse modelo custa R$400, tá, meninas? Peruca tradicional, cabelo humano, R$400. Lembrando que as formas de pagamento são cartão de crédito, né? Você pode parcelar em 10x sem juros. Pagando no Pix, você também vai ganhar 5% de desconto, tá? Então aproveita, corre pro site. Como eu sempre falo, a forma mais fácil de comprar é pelo site. Porque mandando mensagem no WhatsApp, no direct, né? A gente responde todo mundo por ordem. Então, né, pode chegar na sua vez de ser atendido e já ter acabado o modelo. Então você corre pro site, né, pra já garantir a sua, tá bom? Todos os modelos, eles já estão, dessa coleção que a gente lançou, já estão disponíveis lá no site, tá bom?